Oié, eu sou a Feu e hoje a gente vai fazer uma embalagem meio porta-bombom, meio com espacinho pra colocar um cartão, meio que... vamos lá. Eu já tô com dificuldade de saber nomes do que a gente tá fazendo aqui. O que a gente vai usar? Eu vou pegar uma folha A4 e essa aqui é 180 gramas, tá vendo que ela é bem firminha? Só que a gente não vai usar ela primeiro porque a gente precisa dela quadrada. Então a gente vai fazer aquele esquema, que quem já tá acostumado com os vídeos já sabe, que a gente vai achar o quadrado dessa folha. Isso aqui é a mesma folha, só que é mais fininha, tá vendo? É tipo folha escolar. E a gente só vai pegar o quadrado dela, então a gente vai pegar aqui essa ponta, unir ponta com pontinha e dar uma apertadinha. Quando a gente faz isso aqui, a gente vê direitinho o tamanho quadrado dela. Então, eu vou marcar aqui com uma lapiseirinha e vou cortar com uma tesourinha. Aí, disso aqui, a gente vai colocar em cima da folha que a gente quer e aí a gente vai ver a marcação. Então, desta forma, a gente vai ter um quadrado na folha que a gente quer, só que sem riscar ela, pra ela não ficar cheia de marca. Aí aqui a gente faz uma marquinha e corta também. Pronto! Agora, a gente vai começar a fazer marcações, tá? A gente vai pegar e vai deixar ela assim, tá vendo? Nessa forma. E a gente vai pegar uma régua e vai colocar de ponta a ponta. Eu vou marcar na ponta de cima. Ah, eu vou ter que fazer de lado, né? Senão não vai aparecer. Ó, então aqui, ó. Vou juntar o zerinho aqui bem na ponta e aqui até o finalzinho dele, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai medir o tamanho que a gente quer a base. Eu vou fazer a base da minha com 4 centímetros. Então, eu vou vir com a canetinha, com a lapiseira, e vou fazer um pinguinho, bem aqui no 4. E aí, a mesma coisa do contrário, ó. Eu vou só botar o 30 pra cá, e aí 30, aí menos 4, 26. Tá? Então, 4 centímetros e 4 centímetros. Agora, a gente vai pegar com cuidado. Eu vou usar isso aqui, ó, tá? Pra me ajudar. Aqui é uma espátula com um feltrinho. Mas se você não tiver, não tem problema, tá? Mas se tiver, é bom, porque daí esse feltrinho faz não amassar tanto papel. Porque já que ele é grossinho, né? E a gente vai pegar essa ponta aqui, botar lá na pontinha que a gente fez. E começar a dar uma pressionada pra cá, ó. De levinho, pra não ficar tão marcada, tá? E vamos fazer a mesma coisa neste outro lado aqui. Feito! Feito! Agora, a gente vai ter essa marcação aqui. E a gente vai pegar aqui no meio de novo, ó. Só que agora é o contrário, né? Antes a gente tinha marcado assim. Agora, a gente vai marcar assim. Aí, a gente vai pegar de novo, no zero aqui na ponta, até a outra pontinha. E agora, o que acontece? A gente marcou 4 aqui, né? Primeira marcação. Essa segunda, eu vou marcar o dobro. E aí, eu vou marcar, então, 8. Não precisa ser necessariamente o dobro, tá? Mas, é... Eu achei interessante fazer assim, que daí não tem muito erro. E aí, a partir disso, se tu precisar de outro tamanho, dá pra contar outro tamanho. Aí, aqui também, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquela que fazer 30 menos 8 já complica a cabeça, né? E aqui, a gente vai ter mais duas marcações. A gente vai fazer a mesma coisa. Pontinha com a pinguinha que a gente fez. Amassada de leve. E a outra pontinha com a outra pinguinha que a gente fez. Que eu perdi aqui. Então, a gente vai ter esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Aqui é aqueles 4 centímetros que a gente fez primeiro. E aqui é aqueles 8 centímetros que a gente marcou. Aqui, eu vou cortar esse espacinho aqui, ó. Aqui. E aqui. Pra gente poder fazer assim, e ele... Não dá certo. Porque eu calculei errado. Tá, então a gente tem que cortar um pouquinho mais. Não é bem na marquinha. Não sei porque eu tava na cabeça que era bem na marquinha. Mas tá, eu vou cortar um pouquinho mais. Pra ele chegar até aqui. Tá, aqui já tá bom. Ó, perfeito. Aí aqui, ó. O importante é isso. Ele ficar um em cima do outro. E a gente vai fazer esta dobrinha aqui, ó. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou juntar pra cá. E vou apertar com a espatulinha. Pra ele ficar mais retinho. Isso aqui é normal de acontecer. Porque como o papel é mais grossinho. As marcações que a gente faz. Às vezes ele tende a dar essas puxadas pro lado. Mas aí tu faz isso. Aperta aqui. E puxa pra cima. Que ele já vai ficar mais retinho. Tá vendo, ó. Já fica mais certinho. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai enfeitar ele, né. Porque ele basicamente já tá pronto. Eu vou usar um arquivinho que a gente fez pros membros. Tá? Que foi esse aqui. Que é de festa. Que a gente colocou uma velinha. Bem bonitinha a pequetuxa aqui. E eu vou usar a parte rosa. Esse aqui eu imprimi em papel mate. 180 gramas, tá? Esse arquivo aqui tá disponível pros membros. Mas pode ser qualquer outra coisa, tá? É que eu vou usar ele. Porque a gente já tem aqui. E aí eu acho que é legal também pra gente ter ideias. Mais ideias com os arquivos dali. Então eu vou cortar aqui. E esse aqui eu vou ter que trocar o tamanho, tá? Mas eu vou primeiro colocar assim. Pra gente poder medir. Pronto. Aí o que a gente vai fazer? Aqui, se eu colocar ele inteiro, ó. Ele vai ficar muito alto. Tá vendo? Então a gente precisa cortar mais ou menos isso aqui de espaço. Eu vou aproveitar o próprio zigue-zaguezinho daqui, ó. E vou cortar retinho no zigue-zague. Tá vendo? Aí a gente vê. Eu acho que eu cortei pouco. Não. Tá bom, né? Acho que tá bom. E aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou usar umas coisinhas pra enfeitar de outras coisas também. Por exemplo, eu vou usar um cordãozinho encerado. E vou usar uma washi tape dessas aqui. Que eu acho que eu vou usar roxinha. Que eu acho que vai combinar. O bom dessas washi tapes é que elas não são muito fortes, né? Então elas ficam bem legaizinhas. E eu já vou colar a washi tape aqui embaixo. Assim. Aqui embaixo, assim. Aqui eu vou botar o nosso cartãozinho. E vou pegar uma velhinha dessas aqui. Eu acho que eu vou pegar essa aqui. O que vocês acham? Essa ou a azul? Não, a azul tá muito forte, né? A pretinha também fica... Ai, a pretinha fica legal também, olha. Aí a pira é assim, ó. Vai colocando em cima, vai vendo. Ai, agora eu não sei se é a pretinha ou se é a azul. Vou botar a azulzinha. Elas são quase iguais também, né? E aqui, a gente pode até prender com essa mesma washi tape. Não. Vou prender com outra. Vou deixar bem colorido. Usar essa aqui, ó, verde. Cortar assim. Colocar ela bem aqui pra ciminha, ó. Que daí a gente deixa ela bem no meio. Ó, que bonitinho! Eu vou usar também um furador. O meu é esse aqui, que é de 3mm, aquele. Mas, de novo, como sempre falo, pode ser qualquer um que tu tenhas por aí, tá? E a gente vai furar aqui, ó. Junta a pontinha com pontinha. E vou furar aqui. Ah, isso aqui também tem que furar, né? Vou pegar um pedacinho disso aqui, ó. E, antes de colocar, eu vou colocar um bombonzentinho aqui, ó. Tem esses aqui da Cacau Show, que ele é um tamanho bem bom pra entrar aqui. Mas se tu fizer um pouquinho maior com essas medidas que a gente fez, eu acho que tu consegue colocar um bombom aqui também. Que bombom é sempre interessante, né? De colocar. E eu vou colar ele com uma duplofante. Vou botar aqui embaixo. E aqui, eu vou juntar. Eu vou colocar aqui por trás primeiro. Depois pra frente. Opa, tem que ser mais... Mais ligeira. Olha, que bonitinho! Eu vi esse aqui sobrando, tá pensando se não dá pra colocar alguma coisa aqui. Mas acho que vai ficar demais, né? Ó, está pronto o nosso porta bombom com espaço pra cartõezinhos e coisinhas do tipo. Eu acho que ele fica muito bonitinho, olha só. E dá pra colocar várias coisas aqui. Por exemplo, assim, ah, se for alguma data que tu pode dar um chazinho, por exemplo. Super cabe um chazinho aqui também. Se quiser, dá pra colocar outro tablete de chocolatinho. Se quiser, dá pra fazer um cartão à mão e colocar. Inclusive, dá pra botar esse aqui assim. E de repente, um amarelinho aqui com alguma coisa escrita, sabe? Aí fica bonitinho. Certo? Deixa eu te dizer as medidas que eles ficam aqui. Ele vai ficar com oito, que foi aquela medida, né? De dobra que a gente fez. Aqui, ele vai ficar com quatro também, que também foi a primeira medida que a gente fez. E de altura, ele tem mais ou menos 13. Aí qualquer coisa, se tu quiser tentar outro tipo de tamanho, é só ir testando esse tipo de medida, assim. Tenta o dobro, sabe? Vai vendo como é que fica. E qualquer coisa, testa até com papel offset mesmo. Os testes que eu fiz, eu fiz todos em offset de escolar também. Deu super certo pra ver os tamanhos. Aí depois tu passa pra esses aqui. Não esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal. Toda segunda-feira a gente tem em Baixo Monte. E toda quinta-feira a gente tem do It Yourself, como esses aqui. Pra facilitar o teu dia a dia. E se tu chegou até aqui, comentar a festa. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.